Para subir a escada de casa é complicado. Deitar não é fácil e abaixar então nem se fala. Às vezes é aquela dor que está fincando, outras vezes você não consegue nem respirar, porque é uma dor muito forte. A ex-empregada doméstica conta que ficou assim depois de um tombo, enquanto limpava o andar de cima do sobrado em que trabalhava. Eu estava saindo do quarto, quando eu fui pisar para poder descer, eu escorreguei e caí sentada no terceiro degrau. Sheila diz que peregrinou atrás de tratamento e acredita que trincou a coluna. Depois, a expatroa a levou no médico particular, mas teria descontado os remédios do pagamento. Ela explica que pegou o atestado médico. Quando o prazo terminou, ela e a expatroa se desentenderam em relação aos horários de serviço. Sheila queria trabalhar menos horas por conta das dores e aí pediu para sair do emprego. A baixa na carteira foi em 8 de fevereiro. Depois do acidente, a Sheila não consegue mais nem arrumar a própria casa. Toda a limpeza tem sido feita pelas duas filhas de 11 e 12 anos. Elas levantam por volta das 5 horas da manhã, arrumam tudo e só depois vão para a escola. A Sheila passa a maior parte do tempo assim, deitada. E o pior de tudo é que ela não conseguiu nem dar entrada no pedido para conseguir o auxílio doença. Para isso, ela precisa fazer um exame de ressonância magnética. Está até aqui o pedido, datado do dia 25 de janeiro. Ela precisa ter um áudio do médico para depois entrar no NSS. Só que ela não tem dinheiro para pagar o exame. Também não conseguiu a ajuda da ex-patroa. O caso serve de exemplo para mostrar que muitos empregados domésticos não sabem como agir quando sofrem acidentes de trabalho. Essa empregadora deveria ter emitido o comunicado de acidente de trabalho imediatamente, ou até dois dias após o acidente. Essa era uma obrigação que ela deveria ter feito. E a partir de então, o INSS pagaria já no primeiro dia o salário dessa funcionária até que ela se recuperasse e tivesse condições de voltar ao trabalho. Essa é a regra inicial. E o patrão, nesse período que ela estiver afastada, deve continuar procedendo com os recolhimentos do FGTS, porque o empregado doméstico tem essa imposição da lei. Sheila também não poderia ser demitida se ainda estivesse se sentindo mal. e deveria apresentar um novo atestado à patroa. Ela retornará ao trabalho e ficará 12 meses garantida no emprego em razão da estabilidade acidentária. Então, ela não pode ser dispensada quando ela sofrer um acidente de trabalho e retornar com condições de efetivamente se ativar naquela mesma função. Então, ela tem 12 meses de estabilidade. O empregador deve cumprir isso sempre, porque evidentemente ela pode ir a ex-trabalho a qualquer momento, reclamar essa indenização substitutiva. Mesmo depois da demissão, ainda é possível buscar ajuda na Justiça Trabalhista. A funcionária tem até dois anos, a partir da data da demissão, para que ela faça um pedido na Justiça do Trabalho para, primeiro, verificar se ela está com uma sequela posterior. O que é isso? No dia que ela pediu demissão, ela não sabia, por exemplo, que ela estava com uma lesão gravíssima. Nós vamos saber isso através de uma ressonância ou de outros exames complementares. Então, se ela descobrir isso após a rescisão, ela pode ir à Justiça do Trabalho e reclamar essa... Primeiro que ela vai ter direito a uma perícia na Justiça do Trabalho, e além disso, ela vai ter o resultado dessa perícia. Que comprovando que há um nexo de causalidade entre o atual problema que ela tem e, sobretudo, a incapacidade dela pode se tornar definitiva, ela vai receber na Justiça do Trabalho proteção total. A ex-doméstica disse que está tão decepcionada com toda a história que não quer briga com a ex-patroa. E também não tem dinheiro para contratar um advogado. Queria ajuda para pagar o exame de ressonância, que custa 550 reais. E depois, tentar trabalhar em casa mesmo, fazendo doces e bolos. Mas não tem nem forno e nem geladeira para isso. Eu gostaria que, se alguém pudesse dispor a me ajudar, para me poder fazer pão de queijo, rosca, bolo, para me poder vender. Porque eu não posso ficar desempregada totalmente. Afinal de contas, a minha casa, quem mantém ela sozinha sou eu.